Oh, Senhor glorioso Deus da perfeição Tu nos libertaste Da escravidão Caminhando estamos Ao teu lar de amor E toando sempre E nos te louvor Na jornada estamos Para o céu Senhor Nela encontramos Provações e dor Mas jamais iremos A desfalecer Pela esperança De teu rosto ver Vales e montanhas Nos fará transpor E o mar revolto Ó Deus criador Nada nesta terra Pode nos parar Nada nos impede De te exaltar Já bem longe Já bem longe E a nova terra Que tu nos darás Onde com os santos Tu habitarás Onde com os santos Tu habitarás Onde com os santos Onde com os santos Onde com os santos Onde com os santos